Ajude-me a encontrar o caminho de casa. Meu nome é Paulette, tenho apenas 4 anos. Tenho dificuldades para andar e para falar. E tenho uma cicatriz do lado esquerdo das costas. Não consigo sobreviver sozinha. Preciso dos meus pais. Olá, tudo bem, gente? Eu sou Mila Prado e estou aqui mais uma vez para contar mais uma história sinistra para vocês. Hoje eu vou contar a história que simplesmente parou o México. Mas antes da gente ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos para vocês que a gente precisa para o canal crescer. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E quem já foi e não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro mais a partir de agora. Ah, deixa o like logo agora no começo do vídeo, gente, porque ajuda muito a gente a crescer. E a gente chegou num mercado que já está totalmente consolidado. Devido a isso, está sendo muito difícil e a gente conta muito com a ajuda de vocês. Pode ser? Agora, bora para a história. Paulette Guevara, nascida de forma prematura em 20 de julho de 2005, no México, tinha 4 anos e era uma doce menina com problemas para se locomover e falar. Ela era filha do corretor de imóveis Maurício Guevara e da advogada Lisete Farah. De família rica e influente, Paulette tinha duas babás que a acompanhavam o tempo todo. Estas eram as irmãs Érica e Marta Casimiro. Para Lisete e Maurício, a educação da menina não estava sendo tão fácil como eles experimentaram com sua primeira filha. Paulette exigia visitas constantes nos médicos e médicos muito caros, sem falar nas terapias. E mesmo a família tendo boas condições econômicas, os gastos eram muito superiores ao que eles estavam preparados. 21 de março de 2010 A última vez que Paulette foi vista com vida foi em 21 de março de 2010, uma noite de domingo, quando ela tinha acabado de voltar de uma viagem que tinha feito com seu pai e sua irmã mais velha, uma menina de 7 anos. Sua mãe também tinha viajado, mas, no entanto, para outro lugar, com amigos e, aparentemente, com um amante. Mas Lisete resolveu voltar para casa um pouco antes de sua família chegar, para poder receber suas filhas e colocá-las para dormir. E assim ela fez. 22 de março de 2010 Ao acordarem, no dia seguinte, as babás, Érica e Marta, que eram encarregadas de manter o luxuoso apartamento de dois andares da família e cuidar das duas meninas, elas não imaginavam que aquele dia iria marcar a vida delas para sempre. Érica, ao ir acordar a Paulette às 8 horas da manhã para prepará-la para a escola, Ela encontrou a cama vazia e, imediatamente, alertou os pais sobre o desaparecimento da garota. Ela procurou Paulette em todos os lugares, no quarto, no armário, embaixo da cama, no banheiro. Chegou até ir ao quarto dos pais da garota. Após saberem do sumiço de Paulette, todos resolveram fazer uma busca pelo prédio onde eles moravam. As câmeras de vigilância, elas não mostravam absolutamente nada. Não mostravam ninguém estranho entrando no prédio e, muito menos, alguém saindo com Paulette. Assim, finalmente a polícia foi chamada. De imediato, o avô de Paulette usou de sua influência para achar a menina. Logo, Alberto Basbás, o então procurador do Estado do México, na época, era amigo da família e ele acabou se envolvendo diretamente no caso. Sob a influência do procurador-geral, imediatamente, uma equipe forense foi chamada para ajudar na investigação. E logo, todo o apartamento ficou cheio de policiais e detetives que revistaram cada centímetro daquele lugar. E simplesmente não encontraram absolutamente nada. Eles, inclusive, retiraram um lençol da cama de Paulette para que os cães farejadores pudessem sentir o cheiro da menina e tentassem a localizar. Várias equipes de jornalistas, nesse dia, foram autorizadas a entrar no apartamento para entrevistar Lisete. Algumas dessas entrevistas aconteciam no quarto de Paulette, mais especificamente, na cama da menina. Lisete se sentava na cama da garota e começava a se lamentar e contar como os fatos tinham acontecido naquela noite fatídica. Mas o que mais chamava a atenção dos jornalistas durante as entrevistas é que Lisete geralmente pedia para ensaiar as perguntas e as respostas. Segundo Lisete, naquela noite, ela colocou a filha na cama, beijou sua bochecha e deu um beijo de boa noite. Logo depois, saiu do quarto. Ela disse também que naquela noite ninguém ouviu nenhum barulho estranho, os cachorros da família não atiram, ou seja, tudo parecia estar bem. Logo após os apelos da mídia, em tempo recorde, a foto de Paulette estava em toda a parte, em todos os meios de comunicação do México. A pergunta que ecoava em todo o México era, onde está Paulette Guevara? A sensação era que a família sabia do paradeiro da menina, mas não tinha mesmo a intenção de revelar. Inclusive, Maurício Guevara, o pai da menina, deu a seguinte declaração à polícia. Abre aspas. Sim, eu sei onde Paulette está e só vou te contar tudo se você me ajudar, pois não quero ter problemas com a lei. Tenho medo de ir para a cadeia. Estou desesperado. Acabou que ele não revelou absolutamente nada. Mas Lisete logo foi para a mídia dizer que o marido foi pressionado a dar tal declaração. 29 de março de 2010. Nessa data, os pais se tornariam os principais suspeitos. As babás e os pais de Paulette foram presos devido à narrativa inconsistente que eles alimentavam, tanto para a mídia como para a polícia. Segundo um relatório da CNN, Lisete foi a primeira suspeita, depois que investigadores encontraram uma gravação na qual ela dizia as seguintes palavras para sua outra filha. Em sua defesa, Lisete disse que aquela fala tinha sido tirada totalmente do contexto. Nas investigações, também foi concluído que Lisete não mostrou nenhum sinal de ter sido afetada pelo desaparecimento da garota. Ela estava o tempo todo na defensiva, muito ansiosa e, aparentemente, até com raiva. Ela tinha um caráter muito impulsivo e era nítido que ela tinha pouca empatia por tudo aquilo que estava acontecendo. Já Maurício, que estava ansioso, não mostrava sinais nenhumas de tristeza. Ele era evasivo e muito inseguro. Para a polícia, eles estavam escondendo algo, mas não diziam a verdade sobre o que realmente sabiam. 31 de março de 2010. Nove dias depois do desaparecimento, durante uma barredura dos investigadores, atrás de provas no apartamento, ocorreu um apagão no apartamento. Por um breve tempo, tudo ficou em total escuridão. Mas, com a volta das luzes, aconteceu algo que ninguém imaginava. O corpo de Paulette finalmente foi encontrado. Sim, gente, o cadáver de Paulette aparentemente estava o tempo todo no apartamento. Ele foi encontrado em um vão entre o colchão da cama da menina e a madeira da cama. Um espaço mínimo. Mas, para vocês entenderem melhor do que a gente está falando aqui, eu vou pôr um vídeo deixando claro que as imagens precisam ser borradas. Porque, primeiramente, não há necessidade de tanta exposição. Segundo, que o que vocês vão ver é o suficiente para vocês entenderem do que eu estou falando. No vídeo feito pelos investigadores e divulgadores, divulgado ao público, alguém diz, no fundo, que a menina tinha marcas profundas de espancação. Porém, Basbás alegou que ela morreu por asfixia, que obstruiu as vias respiratórias e comprimiu o tórax dela. É, no mínimo, estranho, gente. A autópsia indicou que a morte de Paulette foi um acidente. Assim, ninguém foi responsabilizado. Eu vou repetir, gente. Ninguém foi responsabilizado. É, baseado no que vocês viram e no que eu vou mostrar a partir de agora, vocês vão ver como essa decisão realmente foi completamente descabida. Segundo eles, aparentemente, Paulette havia rolado da cama e caído no vão, assim, sufocado. Mas, deixa eu te mostrar uma coisa muito bizarra que aconteceu em uma das entrevistas dadas por Lisete Farah. Essa entrevista aconteceu enquanto Paulette estava desaparecida. Reparem que Lisete mostra um pijama de Paulette. Reparem novamente que é o mesmo pijama que Paulette foi encontrada morando. Agora, gente, observem esse outro momento. Lisete se senta exatamente no local onde o corpo de Paulette supostamente estava. E, sinceramente, ela não conseguiu sentir o corpo da criança ali. Ficou definido, segundo a perícia, que a posição em que ela foi encontrada foi a mesma em que morreu. Assim, concluindo-se que o corpo não teria sido movido. Não foram encontradas substâncias tóxicas no organismo da garota. Ela teria comido, pela última vez, apenas cinco horas antes de morrer. Ficou estabelecido que o óbito ocorreu entre cinco e nove dias antes da análise. Ou seja, ela poderia estar morta desde o dia do desaparecimento. Quem tirou a vida de Paulette Guevara? Após o corpo ter sido encontrado, as revelações começaram a surgir. Érica Casimiro, uma das babás de Paulette, deu a seguinte declaração para a polícia. Abre aspas. Depois de procurar Paulette em todos os lugares, eu encontrei sua mãe sentada, bebendo café e fumando um cigarro. Enquanto isso, o pai estava calmamente procurando a garota em um armário. Fecha aspas. Foi revelado também que, no dia em que foi noticiado o desaparecimento de Paulette, Gizete havia saído com sua outra filha e só tendo voltado sete horas depois. E ninguém sabe para onde elas foram. Após acharem o corpo de Paulette, a polícia afirmou que, na semana em que passaram na casa dos Guevara, Vasculharam todos os cômodos, inclusive, cãs farejadores foram usados no apartamento. E esses nada acharam. No total, foram 100 pessoas que estiveram no quarto de Paulette durante o desaparecimento. E o mais absurdo de tudo isso é que os familiares e os pais, inclusive, chegaram a dormir várias vezes na cama de Paulette. Sem falar nas inúmeras vezes que a cama foi feita pelas babás, sem que estas percebessem o corpo da menina ali. Aí a pergunta que fica, como seria isso possível? Chega a ser surreal. Depois, foi descoberto que não foram os pais que procuraram sua filha em todos os lugares, como foi falado no começo da história. Na verdade, foram apenas as babás que procuraram pelo prédio todo, enquanto os pais estavam de boa em casa. E para piorar toda a situação, foi descoberto que não foram eles nem que chamaram a polícia. Na verdade, quem chamou a polícia foi uma irmã do Maurício. Ou seja, eles realmente não aparentavam estar nem um pouco preocupados com o sumiço de sua filha de 4 anos, que era uma menina especial. Outro ponto que veio à tona com essa história toda foi que eles, o casal, estavam tendo problemas financeiros. E muitas vezes, eles eram forçados, inclusive, a pedir dinheiro para as babás. Sim, gente, eles chegaram a pedir dinheiro para as babás e a polícia nem sequer achou isso relevante. O péssimo trabalho da polícia. A maneira como o caso foi investigado pelas autoridades deixou tudo muito obscuro. O que os investigadores do caso nunca disseram ao público foi o quão mal eles lidaram com a investigação. Parece que eles tentaram esconder suas próprias inconsistências por trás das suas acusações contra a Lisete. Chegando à cena do crime, a equipe forense só foi autorizada a procurar sinais de entrada forçada. E nada mais. A cena do crime nunca foi fechada. Centenas de pessoas entraram e saíram. Várias pessoas da família dormiram na cama de Paulette após o desaparecimento. E os policiais que trabalhavam no caso foram até autorizados a fazer xixi no banheiro da garota. Resumindo, a cena do crime estava totalmente contaminada. Esse caso ele é cheio de contradições. E aí com todas essas coisas que foram surgindo começaram a surgir mais perguntas sobre essas contradições. A primeira e a maior das contradições, gente, é a óbvia. Se o corpo de Paulette estava o tempo todo ali entre o colchão e a madeira da cama como ninguém sentia o cheiro de putrefeira. Sem falar no lençol que foi retirado para os cães poderem sentir o cheiro. Não perceberam uma movimentação, algo pesado? Outro ponto que para mim, depois do cheiro, é o pior. A cama foi feita várias e várias vezes. Inclusive durante reconstituições da polícia. E sendo filmado, como é que ninguém, que as babás principalmente que estavam pegando, que estavam arrumando a cama, não sentiram isso? Sinceramente, é impossível. O mais cabuloso de tudo isso é que essa narrativa que afirma que foi um acidente esbarra simplesmente em absurdas contradições. Que não tem como realmente manter essa narrativa de acidente. A forte amizade que o pai de Paulette Maurício tinha com o procurador-geral do México, Barbás, gerou muitos humores de encobrimentos de provas, inclusive da autoria do crime. Dois anos após o fato, Lisete falou em uma entrevista que ela havia sido constantemente ameaçada pela polícia e, segundo ela, os detetives do caso haviam colocado uma arma em sua cabeça em algum momento. Palavras dela. Mas como também ficou notório que Lisete era nada mais, nada menos que uma mentirosa compulsiva, chega até a ser difícil de acreditar nisso. Existem teorias que procuram explicar o que aconteceu com Paulette Guevara. Entre estas, estão as seguintes. Sequestro encenado. Maurício e Lisete estavam com sérios problemas financeiros, que mal podiam pagar o apartamento em que moravam. Por causa disso, eles poderiam ter encenado o sequestro de sua filha na esperança de receber dinheiro dos avós da menina e do público. Eles, então, esconderam a filha em algum lugar, tipo um duto de ar do apartamento, e disseram a ela para esperar lá. Depois de perceber quanta atenção o caso recebeu, eles entraram em pânico e não poderam voltar para buscar a garota. Ela, então, lá, sufocou até a morte. Irmã narcisista. Para alguns, a irmã mais velha de Paulette, uma menina de apenas 7 anos de idade na época, pode ter tirado a vida da menina. Segundo os especialistas que analisaram a garota, ela se sentia superior à irmã, mas também estava com ciúmes da atenção que os pais estavam dando a ela. Alguns especulam que Maurício e Lisete poderiam ter brigado naquela noite. Então, Paulette, assustada, começou a chorar e sua irmã tentou calá-la, tirando, assim, a sua vida durante o processo. Babás envolvidas. Claro, as babás também podem ter tido algo a ver nesse caso, mas pouca ou nenhuma evidência foi encontrada e, a partir das entrevistas que elas deram, dificilmente eu acredito que elas realmente tenham algum envolvimento nesse caso. Embora eu possa estar errada. Paulette chegou de viagem sem vida. Existe a teoria que diz que Paulette estava morta quando chegou em casa, da viagem que tinha feito com o pai e com sua irmã. Sendo o Babás amigo pessoal de Maurício, pai de Paulette, o procurador teria lhe dado ajuda para encobrir o crime, O que agravou mais ainda essas suspeitas foi o fato de que em maio daquele mesmo ano, Basbás abandonou o cargo de procurador-geral do México devido à maneira como a investigação desse caso foi muito mal conduzida e isso realmente foi um verdadeiro escândalo no México. Uma mãe fria e calculista. Teria Lisete Farah ficado aliviada com a morte de sua própria filha? Sim, ter um filho com deficiência pode ter sido demais para uma mulher com a falta de empatia que foi detectada em Lisete. Lisete poderia ter tirado a vida de Paulette e depois escondido seu corpo em algum lugar na casa. Tudo para recuperar a sua liberdade, já que ela havia acabado de passar um final de semana agradável com amigos, um namorado e isso supostamente para muitos teria mexido com a cabeça de Lisete Farah. Até porque, gente, a Lisete ela teve atitudes realmente que foram muito suspeitas. Uma delas foi numa fala que ela teve. Ela disse o seguinte, abre aspas, mesmo que eu perca a Paulette eu ainda tenho outra filha. Que mãe fala isso? Já durante a gravação de uma entrevista Lisete fez comentários que realmente não condizem com uma mãe desesperada para achar uma filha desaparecida. Olha só. Gente, diante de tudo que foi apresentado, a maioria das pessoas no México acredita que Lisete Farah tirou a vida da própria filha. E esta acabou se tornando a mãe mais odiada do México. Para você, qual teoria das que a gente falou ou de repente você tem a sua própria teoria que é mais plausível para esse caso? Deixa nos comentários aqui no YouTube qual a teoria que você acha que realmente é a mais provável do que aconteceu com Paulette Guevara. Eu vou adorar saber da opinião de vocês, gente. E como de costume, eu sempre tento dar uma dica para vocês de alguma obra tanto livro quanto obra audiovisual que tenha contando a história que eu conto no dia. Nem todas obviamente vão ter. Algumas tem. Essa eu achei sem querer fazendo a pesquisa do caso. Eu achei uma série na Netflix que é baseada nesse caso. O nome da série é The Search. É uma série ficcional, tá gente? Que é baseada nessa história. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu não suportei. Eu achei muito barata, assim. Não achei a produção muito mal feita. Mas, é a minha opinião. Pode ser que você goste. Então, fica a dica se você quiser ver mais sobre esse caso. E é isso, pessoal. Esse foi o Caso Sinistro de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e até semana que vem. e aí siga e aí an Legenda Adriana Zanotto